Eu creio que de fato nós cristãos conscientes da nossa existência celestial deveríamos sempre nos debruçar diante da palavra de Deus e sempre que possível com o auxílio de uma direção espiritual para que de fato a gente pudesse compreender o tanto que a palavra de Deus fala de nós mesmos e o tanto de riquezas e não só materiais, porque o orgulho também é uma riqueza interior nos impede de seguir a Deus com vontade, ou seja, com liberdade nós vivemos ao longo da nossa vida fantasmas que criamos, castelos que construímos e Deus vira para a gente e diz, que doido, que besta, para não dizer outra coisa Por quê? Eu não consigo imaginar algo diferente diante das pessoas em que eu muito amei e que as vi ser ou cremadas ou enterradas elas levarem nada consigo Levaram sim parte de mim Mas também deixaram muito de si Assim é a vida, a gente passa trocando as coisas E eu não consegui aprender mais nada com aquela dor que às vezes a gente acha até maldita quando a gente perde um ente querido E que diz Olha como você sofre por coisas bobas Olha como você dá importância a quem te machucou demais Olha como você entrega o seu tempo que é o algo mais precioso que nós temos às coisas passageiras E não emprega isso no reino de Deus Na construção dele Do teu terreno lá no céu Como a gente aprende enquanto criança Então quando Jesus conta-nos essa parábola E fala que a gente é doido Que a gente é louco De fato na perspectiva de uma espiritualidade muito profunda O apego ao poder O apego ao ter O apego aos pequenos orgulhos que a gente tem no dia a dia A um diploma que a gente tem A uma função que a gente tem De fato nos carrega para longe de Deus E nos enriquece na terra Talvez até com título, com a fotografia, numa repartição Mas nos distancia do livro da vida Nos distancia da eternidade Eu fico pensando e eu digo sempre para os pais Pais não criam filhos Pais, mães, homens e mulheres Jovens e adultos criam cachorros Gatos, passarinhos Que a gente alimenta Que a gente cuida da vacina Que a gente até se preocupa Porque existe um afeto Isso é muito natural e muito importante Não estou dizendo nada contra Eu tenho, inclusive, uma pet que chama presente de Deus Teodora, uma beagle de nove anos já Nós educamos filhos Não cria filhos Não cria filhos A gente educa Educa para quê? Para o céu, primeiro lugar Para as coisas da terra Educamos o menino para encontrar uma boa esposa Educamos a menina para encontrar um bom marido E para isso eu tenho que ser um bom pai, uma boa mãe Educamos eles para casarem E é a partir de um modelo de casamento E é a partir de um modelo de casamento harmônico Não dando uma lição E fazendo uma escola dominical E fazendo uma escola dominical Ou semanal na casa Sendo exemplo De paciência, de perdão, de misericórdia E aí a gente deixa de ser louco E passa a ser divino Quando a gente cria filhos Eles nunca saem da infantilidade Um filho que a gente dá tudo Vai cobrar tudo Quando o pai tem 90 anos de idade Ainda está cobrando a pai Por afeto Muitas vezes até mesmo pelos bens materiais Vai contar sempre Mas quando o filho é maduro E o pai chama ele para almoçar em casa O filho maduro Não espera mais a comida deliciosa da mamãe Nem o churrasco do papai Ele vai Passa no mercado porque sabe Papai e mamãe me alimentaram durante a vida Esse é educado Papai e mamãe me deram de melhor Papai e mamãe Não tiveram uma casa melhor Um carro melhor para que eu estudasse Papai e mamãe Me educaram Me ensinaram o caminho de Cristo Então eu vou levar essa carne Que eu já preparei Eu vou levar esse doce Que o papai gosta Eu vou fazer Esse macarrão que a mamãe gosta Vou passar no mercado Acordar cedo no domingo E fazer um exercício de gratidão Esses são os filhos Educados Na fé inclusive E que de fato Perceberam A gratidão que tem que ter Para com seus pais Aí eu pergunto para vocês Quando Deus nos chama de louco E ele fala que por amor Nós somos tocados E não chamados mais de criaturas Porque aqui eu volto ao nosso batismo Até o dia do nosso batismo Nós somos criaturas de Deus Criaturas de Deus No dia do nosso batismo Pelo sangue da cruz De nosso Senhor Jesus Cristo Nós somos adotados No Filho Ou seja Em Cristo Que deu o seu sangue por nós Nós somos chamados Filhos do Divino Pai Eterno Mas o que é o Pai Para a gente Dali em diante Alguém que eu chego E vou pedir as coisas Ou alguém que eu trago Tudo para agradecer Vejam como quem Ajunta as coisas na terra Ainda vive a infantilidade Da luta Da busca Da ambição E quem já vive as coisas no céu Não tem medo de entregar Não só o seu dismo Mas no momento da vida Tudo o que tem Lá no momento derradeiro Fala assim Deus O Senhor que me deu essa família Está aí Já já eu vou para o cemitério Tu que me deste a vida Está aí tudo De bom Que tu não me deste E eu te entrego Porque tudo é teu E você sabe Como a gente pode descobrir Se de fato a gente Para Deus Já se tornou um filho Adulto Já se tornou um filho Verdadeiramente cristão Quando a gente chega Quando a gente chega aos pés do pai E diz Pai O que o Senhor precisa Que eu faça hoje Em teu nome A gente que tem pai idoso A gente diz assim Não é Não para tomar o serviço dele Porque eu sou contra filhos Que fica de babá de pai Porque aí Tem pais também Que vão parando de fazer as coisas Porque os filhos ficam de babá Mas quando eles precisam Papai O Senhor precisa Que eu faça o que hoje Para que a sua vida Seja melhor Para que você sinta De fato Um bem estar Para que você descanse Hoje Que eu vi que o Senhor Está cansado Quantas vezes A nossa oração É dessa maneira Diante do divino Pai eterno Pai Onde queres Que eu vá hoje Para ti Pai O que queres Que eu faça Para ti Diz Santa Teresa de Ávila Pai O que precisas De mim hoje Essa é a diferença Entre os loucos Deste mundo Que ficam Inclusive Aos pés de Deus Pedindo fortunas Nesta teologia Da prosperidade Maldita E aqueles filhos Que verdadeiramente Sabem reconhecer Com gratidão Tudo o que temos E que somos E que depende Única e exclusivamente De Deus Estes Pela manhã Ao final da noite Estão Aos pés Aos pés de Jesus Para que ele leve Esse recado Ao pai Pai Obrigado Por mais uma manhã Que queres Que eu faça Em teu nome Pai Obrigado Por mais um dia O que queres O que queres Que eu faça De bom Para que o teu Reino de amor Cresça Daí a gente Pode perceber Que muitos de nós Além de loucos Poderíamos Também ser Chamados De infantis Na nossa espiritualidade E na nossa Relação Com o pai Porque é a criança Que em toda oração Chora Para receber Mas é o adulto Que em toda oração Diz Pai No que Precisas de mim Para que teu Reino aconteça Pode medir Se você é uma Criança na fé Ou se você É um filho De Deus Pode medir Como anda Sua espiritualidade A partir da tua Próxima oração Se você vai chorar Pedindo Ou vai oferecer A sua vida Sorrindo Chorar pedindo Ou oferecer A sua vida Sorrindo Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado